Agora à tarde, um motociclista morreu atropelado por um ônibus na Constantino Neri. Segundo testemunhas, ele vinha em alta velocidade e bateu em um carro que estava parado na faixa de pedestre. O motorista do ônibus chamou o SAMU e a polícia. Agentes de trânsito precisaram organizar a via que ficou parada na área. O homem não teve a identidade revelada e foi levado ao IML. A polícia cumpriu na manhã de hoje a Operação Luz da Infância 5. Em Manaus, foram dois mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de abusar e explorar sexualmente de crianças e adolescentes pela internet. Dois homens foram presos em Manaus em cumprimento de mandado de prisão. Um deles, Nilson de Moura Mota, de 32 anos, é suspeito de estuprar uma criança de 11 anos. Segundo o relato da criança, foram reiteradas vezes, sempre com esse abuso de confiança, uma vez que a criança frequentava a casa dele. O segundo preso é um feirante de 53 anos. Ele é suspeito de abusar sexualmente das três filhas e ainda engravidar uma delas. Com esse afastamento, a gente espera fechar, finalizar essa investigação e apresentar e ter todas as respostas. No total, 105 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal. Outras ações policiais da operação ocorreram em seis países estrangeiros. 24.700 equipamentos de segurança foram entregues pelo governo do Estado, as polícias civil e militar na área externa da Arena da Amazônia. O repórter Tassiso Laime tem as informações. Exatamente. Foram entregues hoje às polícias civil e militar do Estado novas viaturas, armamentos e equipamentos táticos. As novas viaturas vieram de Brasília. Fuzis, carabinas e pistolas também farão parte da segurança, além de granadas, lançadores e mais de 20 mil cartuchos e munições. Todo o material foi doado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e fazem parte do chamado extralegado das Olimpíadas. Em Humaitá, no sul do estado do Amazonas, o Comando de Controle de Combates às Queimadas e Desmatamento Ilegal descobriu uma serraria que produzia carvão de forma ilegal. Do alto, é possível ver a área devastada pela empresa. O responsável foi multado em 2 milhões e 600 mil e encaminhado à delegacia do município. Segundo o IPAAM, pelo menos mais de 800 histórias de madeiras estavam no pátio e foram apreendidas. O local foi lacrado por não cumprir cinco licenças. Bandidos são atingidos em trocas de tiros com a polícia. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Polícia. Confira. A polícia prendeu uma quadrilha formada por seis pessoas suspeitas de ter trocado tiros com traficantes rivais em bairros da zona sul de Manaus. Com eles foram apreendidos uma pistola .40, três revólveres calibre .38 e também munições de vários calibres. Os seis suspeitos foram autuados por porte ilegal e associação criminosa. Um homem, ainda não identificado, morreu e outro ficou gravemente ferido durante uma troca de tiros com a polícia no bairro Riacho Doce 3, na zona norte. Eles são suspeitos de praticar assaltos no conjunto Canaranas. O homem ferido não corre mais risco de morte. Pedro Henrique da Silva Pinto, de 30 anos, passou por audiência de custódia nesta quarta-feira e encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. Ele foi preso suspeito de matar o cunhado, Antônio Ferreira da Silva, e tentar matar a sogra e a mãe da vítima, Maria Silva, no mês passado, na rodovia estadual AM363. A estrada da Varz é próxima ao município de Silves, no Baixo Amazonas. A apresentação dele, na terça-feira, gerou grande comoção porque a polícia suspeita que a esposa de Pedro, irmão de Antônio, seja a mandante do crime. A seguir, empresário que responde por falsidade ideológica tem contrato de mais de meio milhão com a Secretaria de Segurança. Veja já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto